Olá, boa noite. Hoje está começando mais um plano de jogo nessa noite gelada de segunda-feira. E vamos aos destaques do esporte de hoje. Grêmio tenta a liderança do Brasileirão esta noite diante do Cruzeiro. Série B, placar em branco nos Jogos do Inter e do Juventude. Brasil de Pelotas volta a vencer e deixa o Z4. No judô, gaúcha Mayra Guiar conquista torneio no México. O Observatório combate a discriminação racial no futebol. E as equipes gaúchas que jogaram no último sábado só no jogo em Pelotas ou Vigur. O adversário do Brasil foi o Vila Nova de Goiás e a torcida do Bento Freitas fez festa 3x0 chavante. A goleada começou pelos pés do camisa 9 Lincoln, que aos 41 minutos dribla Maguinho e chuta cruzado no canto do goleiro Wendel. No segundo tempo, o zagueiro Evaldo dá um passe de cavadinha para Lincoln, que cobre o goleiro 2x0 Brasil. Já no fim de jogo, Rafinha bate falta com perfeição. Golaço para fechar a fatura. Brasil 3, Vila Nova 0. O chavante ocupa a 12ª posição. Já o Juventude ficou no 0x0 em Belém contra o Paysandu. O empate mantém o Ju na liderança da Série B. Mais uma vez, o goleiro Matheus teve destaque na conquista deste ponto fora de casa, fazendo defesa importante e também contando com a sorte e má pontaria do adversário. Mas o Ju também criou chances e deu trabalho ao goleiro Emerson. E Thiago Marques, goleador, por pouco não deixou sua marca. E ficou nisso. Juventude segue líder invicto. E o Inter foi a Recife enfrentar o Santa Cruz e ficou tudo no 0x0. Campo ruim, jogo ruim. Parece que essa foi a síntese do jogo. Com baixa criação de jogadas, foram poucas as chances de lado a lado. O Santa Cruz até que assustou e exigiu o trabalho do goleiro Danilo Fernandes. O Inter, por sua vez, também chegou a levar certo perigo à meta pernambucana. Mas, em resumo, o 0x0 parece ter sido merecido. O Inter é quinto fora do G4. E pela Série A, o Grêmio entra em campo daqui a pouquinho e pode fechar a rodada como novo líder do campeonato. Daqui a pouco, o Grêmio pisa no estádio do Mineirão para enfrentar o Cruzeiro. Em caso de vitória, o tricolor assume a ponta da competição, já que o Corinthians, atual líder, empatou no domingo e está a dois pontos da equipe gaúcha. A última vez que Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram no Mineirão foi em outubro do ano passado, na semifinal da Copa do Brasil. E as lembranças são muito boas para os gremistas, que venceram com gols de Luan e Douglas. O jogo hoje começa às 8 da noite. Pela Série C, o Ipiranga foi ao Rio enfrentar o Volta Redonda e trouxe um ponto importante. O palco do jogo foi o estádio Raulino Oliveira. O Volta Redonda, vice-líder do Grupo B, bem que tentou, mas parou na boa atuação do goleiro Carlão, que fez belas defesas. Com o resultado, o Ipiranga é terceiro colocado no grupo. E Juiz está em festa. O São Luís é o campeão da divisão de acesso e está de volta à elite do Gauchão. O título veio nos pênaltis, pelas mãos e pelos pés do goleiro Jônata. Primeiro defendendo o pênalti de Moisés. E depois deslocando o goleiro Rodrigo e convertendo o pênalti do título. Festa vermelha em Ijuí. Em Bento Gonçalves, a festa é em verde e branco. As cores do Farrapos, octacampeão gaúcho de rugby. O último jogo do campeonato gaúcho de rugby aconteceu no Estádio da Montanha, na Serra. Os primeiros pontos foram marcados pela equipe do San Diego. Mas isso não assustou o Farrapos, que virou ainda na primeira etapa e administrou a partida no segundo tempo. No final, 39 a 20 para os donos da casa. Esta é a oitava vez consecutiva que o time de Bento vence o torneio estadual de rugby. Parabéns aos alviverdes e aos vice-campeões também. Depois de bater na trave, ou melhor, no aro, duas vezes, desta vez a equipe do Bauru levantou o título inédito de campeão do Novo Basquete Brasil, principal competição nacional da modalidade. Embalado por sua torcida, o time do interior paulista entrou em quadra confiante na virada e na conquista do título. E o título veio na quinta partida entre Bauru e Paulistano. O paulistano havia ganho as duas primeiras partidas da melhor de cinco, mas o Bauru empatou e no ginásio gigantão lotado venceu a decisão por 92 a 73. O capitão Alex dos Destaques do Dragão, como é conhecido o Bauru, levantou a taça pelo título inédito. Vôlei. Brasil derrota a Sérvia e assume a vice-liderança na Liga Mundial. Campeã Olímpica, a seleção brasileira venceu a atual campeã da Liga e está com 19 pontos. Com 18, a Sérvia caiu para a terceira colocação. Em primeiro está a França. O jogo fechou a última rodada da primeira fase da competição realizada em Córdoba, na Argentina. Os donos da casa venceram o Brasil na rodada anterior, no sábado, também por 3 a 1. Rússia e Canadá serão os adversários brasileiros na próxima fase. E a judoca Mayra Aguiar, campeã mundial em 2014, bronze nos Jogos de Londres e Rio, somou mais uma conquista à sua lista de títulos. A primeira vez foi no México o Grand Prix de Cancun. Do outro lado, a britânica Nathalie Powell, que recentemente foi bronze no Europeu em Varsóvia. A vitória de Mayra Aguiar veio com o Ipom a 1 minuto e 10 segundos de luta. A conquista foi muito comemorada pela atleta sojipana, que se prepara para seu terceiro ciclo olímpico em 2020. No dia 11, no primeiro jogo da final da divisão de acesso, o atacante Léo Mineiro, do São Luís, foi vítima de racismo em Santa Cruz do Sul. Um torcedor do time adversário, Avenida, chamou o jogador de macaco. O fato foi registrado em súmula pelo juiz da partida, que também identificou esse torcedor. Situação parecida aconteceu em abril com o zagueiro Wagner do São José, que recebeu a mesma ofensa de um torcedor do Novo Hamburgo. Mas o fato não constou na súmula. São dois episódios lamentáveis e que, infelizmente, são recorrentes no país e no mundo todo. O racismo no futebol. Para evitar que situações como essa aconteçam, foi criado o Observatório da Discriminação Racial. E o diretor executivo desse projeto, Marcelo Carvalho, vai nos falar mais sobre esse importante trabalho. Satisfação em te receber aqui, Marcelo. Eu que agradeço o convite. Como é que funciona o trabalho do Observatório Racial e de que forma que ele é feito? Quais são as ferramentas para difundir esse projeto? Basicamente, a gente trabalha pela internet. Então, a gente tem uma série de ferramentas que fazem o monitoramento dos casos de racismo no futebol brasileiro e no futebol mundial. Então, a gente vai monitorando as redes sociais para ver o que a mídia fala e noticia sobre os casos de racismo. Certo. E talvez, através desse monitoramento, você possa nos responder uma pergunta que não quer se calar, né? Por que tanto racismo com relação a jogadores negros no futebol? Principalmente aqui no país. É, eu costumo dizer que o racismo, ele faz parte da nossa sociedade, né? Então, infelizmente, ele é um reflexo da sociedade. E fora do futebol, os racismos não são punidos. Então, no futebol, ele vai sempre refletir o pior da nossa sociedade. Sim. O caso que aconteceu em Santa Cruz com o jogador, que ele conseguiu registrar, o juiz conseguiu registrar na súmula esse fato e também identificar o torcedor. Qual a importância de se ter esse registro até para o trabalho que é feito? Os casos de racismo, eles são punidos pelo Código Brasileiro de Justiça Esportiva. E para um caso ser punido, ele tem que constar na súmula ou um promotor, um procurador tem que entrar com o processo depois do jogo, né? Então, a importância da súmula é isso, é fazer com que o caso vá para o tribunal para ser julgado. Sim. E qual é a punição para quem comete esse crime, né? Chamar um jogador de macaco, né? Por exemplo, é considerado racismo ou injúria racial ou no esporte não existe essa separação? É, no esporte não existe essa separação. O artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Esportiva trata como ato discriminatório. Então, não tem essa diferenciação entre racismo e injúria racial no esporte. Sim. E como é que está o Rio Grande do Sul? Vou usar um termo assim que até talvez não seja o mais correto, mas como é que está o Rio Grande do Sul no ranking do racismo em relação ao resto dos estados? O Observatório lançou o relatório de 2014, com os casos de 2014, depois lançou o relatório com os casos de 2015. Nos dois anos, infelizmente, o Rio Grande do Sul aparece com o estado com maior número de casos. É verdade. E casos registrados ou casos apenas comentados? Os casos que vão para o relatório são os casos noticiados pela mídia. Então, o observatório se utiliza da mídia para colocar esses casos no relatório. A gente recebe muito outros casos, mas a gente, como não consegue atestar a veracidade deles, a gente trabalha só com os casos noticiados pela mídia esportiva. Então, essa estatística pode ser bem maior do que se tem conhecimento. Ah, com certeza. Os números de casos devem ser bem maiores do que... E qual é o papel, assim, na tua avaliação do torcedor, do clube e do poder público em situações de racismo como essa, tão recorrentes e que nos dá a impressão de que isso já está virando uma coisa corriqueira. Teve uma situação na Europa de um jogador que sofreu racismo, ele foi falar isso para o juiz, o juiz puniu o jogador que foi vítima. Isso. A questão toda é esse trabalho de conscientização que precisa ser feito, tanto pelos clubes, pedindo para o seu torcedor não cometer o racismo, quanto pela torcida também de entender que a questão racial é mais do que a questão de punição ao clube, ela é uma ofensa a um outro ser humano. Então, a gente precisa trabalhar com isso. Mas eu acredito que as coisas só vão mudar com punição. Com punição. Com punição. Então, a gente começa a punir de forma efetiva os clubes e depois começa também... Se não for no aprendizado, vai ser no medo de ser punido. É, eu acredito que primeiro a gente pune. Primeiro trabalha com punição e depois, paralelo, trabalha com trabalho de educação. Se não existe a punição, só pela educação do pedir para não cometer... Não é suficiente. Não é suficiente. A gente está vendo aí que os casos não diminuem, pelo contrário. A gente tem, em 2017, no Brasil, somente nesses seis primeiros meses, mais casos do que aconteceram em todo o ano passado. Sim, chega a ser até uma ironia, um deboche, né? Porque nada é feito e aí as pessoas se sentem cada vez mais à vontade para expressarem os seus pensamentos e sentimentos racistas. Tem algum comparativo que vocês façam com outros esportes? Tu sabe, e a gente fala, o teu trabalho é basicamente com racismo no futebol, mas tem nenhum outro esporte que também tem essa questão de racismo bem forte? É, nós começamos a trazer o monitoramento do futebol, mas hoje a gente faz essa coleta de dados de todos os esportes. Nenhum se aproxima do futebol, assim. O futebol é o esporte onde tem maior número de casos de racismo. Então, a CD de esporte democrático tem lá suas... Na verdade, o futebol não tem nada de democrático, né? É, aparentemente ele parece ser um esporte democrático, mas de democrático ele não tem nada. A gente basta ver que a gente tem um grande número de atletas negros, mas fora das quatro linhas a gente não tem treinadores negros. É, e nem dirigentes de clubes negros. E nem dirigentes de clubes negros. Então, essa democracia do futebol, ela é falsa. Assim como a nossa democracia fora do futebol, né? Certo, isso é questionável. Mas o assunto é muito bom. Numa outra oportunidade, a gente vai continuar falando sobre isso. Parabéns pela tua iniciativa. Obrigado e que a gente consiga estender esse assunto para, de fato, cobrar a punição dos responsáveis. É verdade. Ponte conosco para isso. Então tá. O Plano de Jogo fica por aqui. Vem aí o programa Panorama. Até amanhã, às sete da noite. Muito obrigada. E aí Música Música